Como é que eu começo o vídeo? Salve galera do canal Salve galera do canal Eu sou o Wilson Motovlog E hoje Eu sou o Wilson Motovlog E hoje estou começando mais vídeos Vamos pra vocês Como é que é assim? Você vai falar pra mostrar a caixa agora? Não, claro que eu tenho que mostrar Não, mas você pode me surpreender Adivinha o que eu tenho pra mostrar pra vocês? Não Vocês não sabem, né? Pois é, como eu tinha falado pra vocês Que eu ia comprar o capacete de Harry Florence Isso mesmo Compramos o capacete de Fibonacci Isso Vai Deixa eu sair daqui Quem tem que enrolar daqui? Senta aqui Senta aqui, amor Senta aqui, né? Não tem problema Pra mim tem Não tem problema, não, senta aqui Vamos lá pra mais, viu? Salve galera do canal Beleza Está começando mais um videozão Quem acompanha o canal Eles sabem que eu estava querendo comprar Um capacete novo, rapaziada Um capacete novo, rapaziada Não estraga o videozão Não estraga, não Eu não estou estragando Você quer sair daqui das coisas que eu estou falando? Não é que eu estou? Não, eu estou tentando te ajudar Senão é que você vai falar isso É, não é que você vai falar isso? Eu vou comprar o que? Um coco? Você não já colocou no canal que você ia comprar esse capacete? Você fala, adivinha o que eu tenho aqui Isso mesmo Eu tinha falado pra vocês que eu ia comprar o capacete Isso, eu comprei o capacete Eu vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar tudo pra vocês Vou falar sobre tudo sobre esse capacete Fala alguma coisa mais assim Sabe, até mais arrumei Isso aí está muito Então senta aqui pra você me ajudar Não, não Senta aqui, rapaz Senta aqui logo Eu estou feia Senta aqui, eu vou trocar ideia com você Senta aqui, você gostou Põe a nina aí, ó Vem cá, rapaz Já, já, você vai ver Vem cá, rapaz